E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, estou aqui hoje para trocar uma ideia com vocês sobre tubeless. Então muita gente tem dúvida do que é ainda o tubeless, apesar de ter um vídeo no canal falando sobre como fazer o tubeless, explicando certinho. Mas muita gente me pergunta, Herbert, quando que eu devo usar o tubeless? Ou para que que serve o tubeless? Enfim, vamos abordar esse assunto aí. Roda a vinheta! Então pessoal, falando a finalidade do tubeless, na mountain bike, a gente tem que entender primeiramente sobre calibragem de pneu, ou seja, pressão dos pneus da bike. Então falando na pressão dos pneus da bike, o que que acontece? É ciente de que a pressão na mountain bike, rodando na estrada de chão, a pressão mais baixa, ela tem algumas vantagens no uso da mountain bike. Exemplo, a pressão mais baixa, ela dá um controle maior da bicicleta em curvas, então na hora de você fazer curva, o pneu com a calibragem mais baixa, ele vai estar mais aderente ao solo, isso faz com que a bicicleta tenha mais controle na dirigibilidade dela. Ou seja, o pneu mais duro, ele vai ter menos aderência, e consequentemente, até depender de uma pedra meio pequena, pegar na parte do contato, acaba limpando. Quando o pneu está mais macio, dianteiro, esse pneu ele deforma, fazendo com que ele dê mais aderência, independente se ele pegar algum obstáculo no caminho. Então, o primeiro benefício da calibragem mais baixa, é essa questão, que você consegue entrar em curvas e ter mais controle da bicicleta. Segunda vantagem da calibragem mais baixa no pneu traseiro, é o conforto, tanto no dianteiro quanto no traseiro. Então, aquela pedra, aquela trepidação que você teria com o pneu muito cheio, no pneu mais murcho, a calibragem mais baixa, o pneu ele vai absorver melhor essa trepidação. Isso é o caso das bikes, das FETs, das 6FETs, que até eu fiz um review aqui no canal, da FUZI 6FET. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar na descrição desse vídeo, o link da FUZI e o link também do tubeless, para vocês verem como que funciona o tubeless. Mas enfim, vamos voltar ao assunto. A calibragem mais baixa, faz com que dê também mais conforto, falando em relação à trepidação na rolagem do pneu. Outra vantagem que dá também na bicicleta é a tração. Ou seja, a bicicleta com a calibragem mais baixa, você consegue mais tração. Porque o pneu, principalmente, às vezes pega uma quina ou pedra solta, a hora que o pneu bate naquela quina, ele faz a moldagem da quina. No review da FUZI, tem mostrando certinho como que o pneu molda. Então, a calibragem mais baixa, ela molda, fazendo com que tenha mais tração na hora de uma arrancada, na hora de uma subida que você pega com pedra solta. Então, essa é mais uma vantagem da calibragem mais baixa. Então, falando em calibragem mais baixa, a gente trabalha no limite, quando usamos câmara de ar. Por quê? A câmara de ar, quando ela está em uma calibragem abaixo do permitido, da câmera, vamos dizer assim, conforme o peso do ciclista, é muito comum você ter mordida de cobra. É dois rasguinhos que é feito na câmera, dois rasguinhos que é feito na câmera devido bater o aro na câmera, o aro morder a câmera e fazer com que fure a câmera por questão da calibragem estar muito baixa. Então, essa é a vantagem do uso da calibragem mais baixa. Consequentemente, no caso da câmera, você tem alguma limitação por questão de furar o pneu mais fácil. Então, o que o tubeless veio para solucionar essa questão? Ou seja, para conseguir usar a calibragem mais baixa sem fazer a mordida de cobra. Herbert, mas e na speed? O tubeless na speed? Pessoal, o tubeless na speed mesmo segue o mesmo princípio. Por quê? A speed e a calibragem que o pessoal costuma andar é 100, 110 libras. Algumas pessoas rodam menos que isso, 80, 90, mas também facilita muito o corte da câmera, o próprio mordida de cobra. Aí, o que acontece? Também veio o tubeless para conseguir usar 80, 90 libras. Como o pneu da speed é bem diferente do da mountain bike, falando estruturalmente, consegue usar 80, 90, 70 libras. No caso da gravel, eu estou usando 55, andando na estrada de chão e dá um conforto muito maior. Então, o tubeless, tanto na mountain bike quanto na speed, ele tem o mesmo benefício. É para ser usado calibragem mais baixa, permitir usar calibragem mais baixas para com que você ganhe conforto, aderência e dirigibilidade. E esses benefícios que eu falei da calibragem mais baixa. Então, vamos lá. Falando agora no tubeless. O que acontece com o tubeless? Uma outra vantagem agora do tubeless em si. O tubeless, ele vai líquido interno. Ele vai um selante por dentro do pneu para vedar os microsporos do furo do pneu. Consequentemente, esse líquido que vai interno acaba vedando furos que podem acontecer na trajetória da rodagem. Então, o tubeless, ele acaba vedando furos de arame, furos de prego. Até no caso da minha gravel, vocês entrarem lá no Insta do canal, vocês vão ver que tem um furo lá, de um prego relativamente grande que o meu tubeless vedou. Eu não precisei fazer reparo no pneu. Estou rodando ele desde que furou. Tirei o prego, vedou e já era. Então, assim, o líquido interno do tubeless, ele serve para fazer a vedação do pneu em relação ao aro e os microfuros do pneu. Porém, consequentemente, ele veda os furos de pregos, arames que você pegar pelo caminho. Então, isso é um bônus do tubeless. Então, vocês podem perceber que até agora a gente não falou sobre peso de bicicleta. Então, se você faz tubeless pensando em peso, roda de câmera de ar. Existem câmeras de ar em mercado mais leves do que você fazer tubeless na bike. Ah, Ebert, mas eu vou tirar a câmera. Tá, você vai atirar a câmera. Você vai adicionar um bico, que seria o bico da câmera. Você vai adicionar duas voltas da fita que protege o aro. Então, você vai adicionar duas voltas dessa fita. Você vai adicionar mais, se for numa mountain bike, em torno de 120 ml de líquido. 120 gramas. Tem câmeras de ar que pesam menos que isso. Então, se você falar em relação a peso de rodagem, a peso de roda, você consegue câmeras de ar mais leve que o próprio tubeless. Mas a rolagem dos dois são diferentes. A rolagem do tubeless é muito melhor que a rolagem da câmera, devido a essa questão da calibragem mais baixa. Então, qual que é a calibragem de tubeless, Herbert? Vai depender de pneu para pneu e de marca para marca. Em média, na mountain bike, a calibragem máxima é 35 libras. Podendo chegar a 40 libras. Mas a máxima, em média, é 35. Se você usa tubeless e usa a calibragem máxima, não sei o que você está fazendo com o tubeless. É recomendado você pegar a sua câmera de ar e botar líquido dentro. Ah, é por causa de furo de pneu. Bota líquido na câmera. Tem certas câmeras de ar que vêm com líquido interno. Por quê? Você rodando uma calibragem muito alta, excessiva no tubeless, você está correndo um risco. Como assim, Herbert, correndo risco? Do pneu saltar fora do aro. Porque assim, quando você tem a câmera de ar dentro do pneu, ela cheia, ela segura o pneu nas bordas do aro. Então, o aro tem umas bordinhas e o pneu é seguro naquilo ali. A câmera de ar faz com que o pneu segure ali e trava. Então, ela segura o pneu no aro. Quando você monta o tubeless, aquele vinco segurando na borda do aro, ele tem uma certa calibragem que ele vai aguentar. Passou daquela calibragem, aquilo vai sair da borda do aro, fazendo com que estoure o tubeless e você pode cair um tombo até grande se você tiver em uma descida, uma velocidade maior, principalmente no asfalto. Por quê? Principalmente o dianteiro da bike. Saiu a roda dianteira, você não tem mais controle. Então, falando em tubeless, a vantagem do tubeless é você poder usar calibragens mais baixas. Se você não usa, não use tubeless. Porque você, além de ele não te proporcionar benefício nenhum, você pode estar correndo um risco na sua segurança de tomar um capote. Então, eu espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês sobre tubeless, tanto na mountain bike, quanto na speed, como eu falei, é a mesma questão, calibragens mais baixas para você conseguir uma rodagem melhor. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no link os dois vídeos que eu falei, que é o vídeo da Fuse, o vídeo do tubeless, e também vou deixar o WhatsApp do canal para vocês que quiserem entrar em contato. Desculpa se às vezes eu demoro para responder, aqui na correria, acaba passando e eu acabo demorando um pouco para responder, mas eu respondo, pessoal. Vou deixar também na tela final o Instagram do canal e também a gente tem o canal de e-commerce aqui no YouTube mesmo, que é o Future Cycles. Eu vou deixar aqui também o link do Future Cycles para vocês. dar uma entrada lá, dar uma olhada nos produtos. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu por assistir esse vídeo. Falou! Valeu!